E aí Camboi de Youtube, beleza meu irmão? É o seguinte Tô indo dar essa voltinha aqui com vocês Vou ali comprar um presente pra o meu sobrinho Aniversário dele hoje Parabéns Cristinho, muitos anos de vida, muita saúde, muita praça pra ti meu véi Aquele abraço do teu tio Vai lá comprar um jogo aí que ele quer Ele é fanático pro jogo Então é isso, vamos lá Ali numa loja de games Quer dizer, eu não sei nem onde é que eu vou achar esse... Eu não tenho... Bicho, eu sou o cara que não sei de nada sobre game Então eu tô indo aí na cega procurar nas lojas aí Eu não sou de jogar videogame Só uma vez que Chocoso me colocou pra jogar, bicho Lá na... Na casa dele, véi Um simulador Aí eu gosto de simulador Mas é raramente que eu brinco também Aí eu levei logo um cacete da porra lá, bicho Aí ele tirou muita onda Puta merda Queria mandar abraço pro meu amigo Chocoso Pra galera todinha de lá da Califórnia O Sandrão, o Sassá O Filipinho O Panda Pô, a galera toda, bicho Desculpa se eu esqueci Quer dizer, esqueci, esqueci Vários nomes aí Mas a galera toda lá Manda abraço também pra galera de... Da Flórida Alexandre Nardi Uol Pô, bicho Alex American Cut Juninho Santos Rodrigo A galera toda de lá Ju Todo mundo Que é hora dessa Apareço por aí de novo Essa é a hora Verãozão É a hora da gente fazer uma grana Então o tempo fica meio Apertado pra gente Por exemplo Agora mesmo tá fazendo Acho que uns 33, 34 graus Tá bom Tá gostoso Tá bom Pra mim tá ideal Eu gosto de temperatura assim Porque Pô, tá aí Hoje tá ventando Tá uma brisa boa Tá quente Mas tá uma brisa boa Então dá pra você Porra Não tá aquele calor Escaltante Que às vezes fica Porque aqui é muito úmido Então Fica aquele calor, bicho Que você fica insuportável Sem ar Aí o pessoal Porra Mas tu não é nordestino Eu digo Porra Eu sou nordestino Mas eu sou nordestino Da praia Sou de Recife Nasci no litoral Então O litoral Tem a brisa do mar E por incrível que pareça A noite É até friozinho Com a brisa Não é que é frio Mas é porque Você tá acostumado De manhã Trinta E cinco Quase quarenta E a noite Cai pra vinte e cinco Porra É uma queda Da porra Então você tá Com o corpo ainda quente Lá Pegando aquela brisa E fica frio Você acha que tá frio Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa série de vídeo Que eu e o Vitor Começamos a fazer Então Desde quando A gente vai estar fazendo Esse tipo de vídeo Eu Ele Às vezes ele Vai estar fazendo Ele me indexa Também nos vídeos dele Entendeu Aí vai ser um prazer Tá dividindo Essa experiência Com a galera toda Beleza Então vou deixando Aquele abraço de novo Os vídeos que eu tô fazendo É meio curto Porque Tô no corre-corre Então fica aquele abraço Valeu galera Muita saúde E muita paz Pra vocês aí Até mais Valeu Tchau Tchau